Muito chico, fico lá todo contente a brincar com os outros miúdos. Fica tranquila que a minha ajudante toma conta deles. Ah, Santinha e o Padre no mesmo evento. Isto vai ser muito bom para o negócio. Olha, até aquele rapaz mais novo cá está. É pena, é a Véveu e o Ramalho não terem vindo, mas para a Trista. Pronto, cá. Já. Como sabem, eu cheguei à terceira há um ano. Muitos de vocês quiseram saber como é que eu cheguei aqui. Como é que cá vim parar. Chegaram a achar que eu era uma santa. E é? É a nossa Santinha? Não. Como eu já vos disse, eu não sou santa. Eu sou apenas mais uma mulher que teve que fugir de um marido. Um marido violento, o pai da minha filha que me tentou matar. Já sabias disto? Isto. Ele não queria que a minha filha nascesse. No meio de uma discussão, apontou-me uma arma e disparou-a contra mim. É um monstro, sujeito. Um monstro. Animal. Coitadinha. Que ruto. Vamos deixar a Joana terminar, por favor? Pronto. E foi por isso que eu fugi de Lisboa. E o destino? Oh Deus. Quem sabe, trouxe-me até aqui. Desculpe, mas o senhor padre chamou-lhe Joana. Não era Natália? Eu, para me esconder, mudei de nome e disse a toda a gente que me chamava Natália. O meu nome verdadeiro é Joana. E isso não muda nada? Oi, Ju. O nome não faz uma pessoa. Mas podia ter-nos dito. Para quê? Para as pessoas depois começarem a falar e saber onde é que ela estava? Então não é? Queres-te ir embora? Não. Que ideia. O Manel sabia disto. O Manel sabia, mãe. Decidi contar-vos a verdade agora porque... Esse homem está na terceira. E ele sabe que eu estou aqui. Portanto, não faz sentido continuar a esconder-me. E onde é que está este canalha? Onde é que está este canalha? A gente trata-lhe da saúde. Vamos lá. Calma, calma lá. Calma. Agradeço muito o vosso apoio de coração. Vocês não fazem ideia como são importantes. Quero agradecer-vos mais uma vez a forma como me receberam tão bem. Obrigada de coração. Bem, gosta mesmo dela. É a Senhora do Mar. Pode ter outro nome, mas vai ser sempre a Senhora do Mar. Bom, a Joana já disse aquilo que queria dizer. E eu estou convencido que a partir de agora vocês vão deixar de fazer perguntas. Vamos antes acolhê-la aqui na nossa vila. Vamos protegê-la. E se não se importam também, vamos tratá-la como uma pessoa normal e não como santa. Agora, vamos começar a nossa festa. Como sabem, eu vim aqui pôr umas músicas. Ah, peço-vos também que quando encontrarem um balão, escrevo o vosso nome. E divirtam-se, claro. Vamos a isso. Obrigado. 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 Obrigado.